E aí, pessoal, tudo bem? O Nova Iguaçu é uma das grandes atrações dos campeonatos estaduais deste ano de 2024. O time da Baixada Fluminense fez uma grande fase de classificação do Campeonato Carioca, ficou em segundo lugar, então se classificou e se classificou bem. Passou da primeira fase da Copa do Brasil, ganhou de 8 a 0 do Itabuna da Bahia. Aí, por uma fala, o Itabuna não está bem, o Itabuna não fez nenhum grande campeonato baiano, mas ganhar por 8 a 0 fora de casa não é um resultado comum, ainda mais para um time pequeno do Rio, que muitas vezes não é visto como um time que vai se impor dessa forma em uma competição nacional. E depois, na estreia, no mata-mata, o Nova Iguaçu faz um grande jogo contra o Vasco no Maracanã, neste domingo, empate por 1 a 1, sendo que o Nova Iguaçu foi melhor que o Vasco em vários momentos da partida, abriu 1 a 0, poderia ter matado o jogo. O Léo Jardim, goleiro do Vasco, talvez tenha sido o melhor jogador em campo, e o Vasco depois melhora, empata o jogo, e até tem chance até de virar, mas o placar fica justo e ficou uma sensação de que se fosse para alguém ganhar, era o Nova Iguaçu. Isso valida muito o trabalho do Carlos Vitor, o técnico do Nova Iguaçu, da diretoria e dos jogadores do Nova Iguaçu nessa temporada. Não foi um acidente. Não é aquele time que acabou conseguindo uma vaga na semifinal do Carioca, porque algum grande bobeu demais, no caso teria sido o Botafogo, e daí ele deu um pouco de sorte num jogo aqui, num jogo ali, e acabou beliscando uma quarta posição ali. Não, não foi isso. O Nova Iguaçu jogou um grande futebol. É claro que, se a gente for fazer uma análise fria da situação, o Botafogo é um time melhor que o Nova Iguaçu. O Fluminense é um time melhor que o Nova Iguaçu. O Vasco também ficaram atrás do Nova Iguaçu na fase de classificação. O Vasco ainda sofreu no jogo de ida da semifinal, mas são clubes com muito mais recursos, muito mais elenco. É óbvio. Mas o Nova Iguaçu é um bom time. É um time que se mostrou capaz de competir. E daí, com um trabalho um pouco mais afinado num jogo ou outro, acabou conseguindo essa classificação. Agora, o trabalho do Nova Iguaçu tem mérito e também não é acidente. O Nova Iguaçu trabalhou para montar esse time. Mas, agora, talvez venha o passo mais desafiador para o Nova Iguaçu, que é um passo mais desafiador para qualquer clube pequeno do futebol brasileiro que não tem divisão e está projetando crescer. Que é se estabelecer, se consolidar num determinado patamar. O Nova Iguaçu é um clube que é bastante estável até na gestão. Teve seus altos e baixos, chegou até a cair lá para as últimas divisões do futebol carioca, voltou. Mas tem um dono, então também não fica tão à mercê ali de gestões, de mandatos políticos ali. E está numa onda ali de acertar um pouco a gestão. O Nova Iguaçu faz um bom trabalho de base, tanto que tem feito campeonatos cariocas competentes nos últimos anos, sempre ali sendo o melhor, o segundo melhor dos pequenos. Então, claro que os quatro grandes não têm mais chance, acabam dominando, tem muito mais investimento. Mas, entre o restante, o Nova Iguaçu, em geral, fica em primeiro ou segundo lugar. No ano passado, que não foi tão bem. Em 23, não foi tão bem no sub-20, no Carioca sub-20. Mas, em geral, o Nova Iguaçu tem feito um bom trabalho de base. Além disso, o Nova Iguaçu, para ter uma estabilidade nesse trabalho, tem um técnico já há muito tempo. O Carlos Vitor é técnico do Nova Iguaçu desde 2020. E, aliás, ele trabalha no clube já há muito tempo. Ele começou como jogador do clube, teve uma carreira curta. Quando se aposentou dos gramados, ele já assumiu, funcionou como técnico de base do Nova Iguaçu, continua lá até hoje. Então, ele está há décadas no Nova Iguaçu, conhece muito o clube, conhece muito a cidade, a região, conhece os jogadores que são formados lá. Então, tem também muito conhecimento da capacidade dos jogadores que o Nova Iguaçu tem formados em casa. Então, isso também ajuda a ele a montar um time, como um time dessa temporada. Um time que é muito organizado, um time que sabe o que fazer com a bola no pé, sabe aproveitar as características de seus principais jogadores. E, daí, vamos a esses principais jogadores. O Nova Iguaçu também se mostrou muito hábil neste ano. Depois de dois campeonatos cariocas recentes, até dignos, em meio de tabela, nessa temporada, sinto muito a mão em algumas contratações. Então, montou o time com alguns jogadores rodados, que tinham passagens por grandes clubes até, mas misturaram. E estavam ali rodando no mercado, e o Nova Iguaçu soube identificar esses jogadores, achar, montou um time barato, mas capaz de competir. O Bill, por exemplo, talvez seja o cérebro desse time, que é formado no Nova Iguaçu, começou no Nova Iguaçu lá atrás, mas depois foi para o Flamengo, ficou muito de campo no Flamengo, aí começou a rodar, estava sem espaço, o Nova Iguaçu foi buscar. Tem sido um jogador importante nesse campeonato. O Carlinhos, cartilheiro do time, disparado, a grande referência no ataque, é um jogador que surge no Corinthians. No final das contas, fica muita pressão. Ele surge e fez algumas boas participações em copinhas. Então, criou-se, dentro da cobertura da Imprensa Paulista, da torcida do Corinthians, uma certa expectativa de, pô, quando é que o Carlinhos vai ser lançado no time principal, porque o Corinthians aí teve uma fase muito ruim de centroavantes, precisando de centroavantes, fala, pô, tem um lá na base, não para de fazer gol na copinha, sei lá o que chama ele. E, no final das contas, havia uma dúvida dentro do Corinthians, se ele era um jogador que estava pronto. E muita gente começou a achar que o Carlinhos fosse simplesmente um centroavante, que brilhava na base, porque ele aproveitava o porte físico avantajado dele. Um jogador alto, forte, e que atacante com essas características físicas, muitas vezes vai muito bem na base, e quando chega no profissional não consegue repetir, porque vai começar a enfrentar zagueiros com outro porte físico também. Mas gente de dentro do Corinthians falava que o problema não era esse. O Carlinhos sabia jogar com a bola no pé, e isso lá dentro do Corinthians havia já, essa percepção, mas ele estava com um problema de cabeça, de acordo com a pressão que tinha, era muita pressão, ele estava com dificuldade de focar direito no futebol, e por isso ele não estava conseguindo dar o salto para receber mais oportunidades no time principal do Corinthians. Acabou saindo, começou a rodar, o Nova Iguaçu foi lá buscar. E a gente tem visto, e a gente viu muito nesse jogo contra o Vasco, inclusive, mas a gente tem visto ao longo da temporada, que o Carlinhos não é só aquele centroavantão que fica lá parado, desirando a bola para dentro, ele sabe se movimentar, ele faz uma jogada muito boa, que ele pega a bola, gira, corta, driva no zagueiro e fica na cara do golo, e ele tenta tirar do Léo Jardim, o Léo Jardim defende, quer dizer, ele tem algum recurso. Não estou querendo dizer que ele seja o Benzema ou o Mbappé, mas ele é um atacante que não é só um grandalhão que empurra a bola, ele sabe trabalhar um pouco. Nova Iguaçu está aproveitando isso, ficou com uma referência lá na frente. Fabrício, um goleiro veterano, 38 anos, também vem fazendo um bom campeonato. Então o Nova Iguaçu soube aproveitar jogadores que estavam ali esquecidos pelo mercado, disponíveis, mas em que ele via valor, e encontrou realmente valor nesses jogadores e montou esse time. A base é mais formada pelos jogadores que o Nova Iguaçu foi buscado que por jogadores formados dentro do Nova Iguaçu. Os jogadores formados dentro do Nova Iguaçu fazem muito parte de complementos ao time principal e muito no banco. As opções do banco já tem muito mais jogadores formados em casa. De qualquer maneira, o Nova Iguaçu, tendo uma base organizada, o Nova Iguaçu pode projetar ter um trabalho mais de longo prazo. Porque uma coisa que eu já fiz um vídeo aqui no quadro, aqui no YouTube da ESPN, por que os times pequenos do Rio têm tanta dificuldade de conseguir espaço no cenário nacional? A gente só tem o Volta Redonda. Estou com um sismico Vila Nova na cabeça. Então tem o Volta Redonda na Série C, o Volta Redonda já passou na B, mas está na Série C agora. E só. Tem, claro, o da Série D, todo ano tem o time de todos os estados na Série D, mas nas três primeiras, que são as divisões estáveis do futebol brasileiro, temos apenas um, o Volta Redonda, tirando os quatro grandes. Mas a gente já teve em outros momentos, times que pintaram por lá, Macaé, Duque de Caxias, mas sempre foi um negócio... Isso eu estou falando nas recentes, não estou nem voltando tanto assim no passado. Mas sempre foi um negócio muito rápido. Chegou, veio rápido e depois sumiu. E nenhum consegue se consolidar. Tem várias questões do cenário estadual no Rio de Janeiro que dificulta isso. Então muitos times, por exemplo, trabalham só para fazer um bom estadual, porque o estadual do Rio ainda dá algum dinheiro, dos estaduais é o segundo mais rentável do Brasil. Então alguns clubes conseguem viver montando um time decente para o estadual e pronto. E às vezes esses times não têm um planejamento para fazer uma Série D forte para conseguir subir para a Série C e dali se consolidar. Então às vezes não faz parte do plano do clube. Alguns tentam fazer isso, acho que a Portuguesa Carioca, acho que é o caso mais claro de clube que está tentando fazer isso, está trabalhando por isso e tem batido na trave para subir. A Portuguesa do Rio, acho que é um clube que é capaz de mais hora, menos hora, conseguir finalmente a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, porque ela está trabalhando para isso. Mas fora isso, a gente não vê esse trabalho. Alguns clubes que certamente teriam essa ambição, eles ainda estão em fases mais iniciais de um processo de reestruturação, por exemplo, Bangu, América. Tenho certeza que se o América, agora dirigido pelo Romário, chegar no Campeonato Carioca e começar a conseguir uma certa estabilidade, o América vai querer recuperar espaço no cenário nacional. Mas ele não está pronto para isso agora. O Nova Iguaçu dá sinal de que ele pode fazer isso. Tem uma base boa, isso ajuda, porque ajuda a ter dinheiro, ajuda a você montar elencos com um valor um pouco mais baixo, você não precisa ficar sempre indo contratar jogador. Que é uma característica de times que vivem em saúde estadual, é montar um time só por um ano, só por alguns meses, desfaz o time, no ano seguinte o time é praticamente todo diferente. O Nova Iguaçu tem condição de manter uma certa base, tem o mesmo técnico há muito tempo, tem uma categoria de base que é bem trabalhada, então ele pode ter ali alguns jogadores que sempre ficam por ali. Então o Nova Iguaçu tem esse potencial, mas ainda tem que trabalhar várias outras coisas. primeiro, tem que ter uma robustez financeira que a gente ainda vai ver agora, se o Nova Iguaçu já tem ou não, se ele já atingiu esse ponto. Qual que é? O momento em que você começa a fazer boas campanhas e todo mundo começou a olhar para você, e daí o jogador seu começa a receber proposta. Daí vai lá, o Carlinhos, com esse campeonato carioca que ele fez, é capaz de começar a receber proposta para ir jogar num time da série A ou da série B do campeonato brasileiro. O Nova Iguaçu tem condição de manter, de segurar um jogador desse? O Bill? Vários jogadores ali que podem interessar o Iago? Vários jogadores podem interessar clubes maiores que estão numa divisão nacional. E como é que o Nova Iguaçu vai trabalhar isso? Tem condição de manter o jogador? Claro que não vai segurar para não ficar jogando nada, mas então tem condição de, por exemplo, manter ele sob contrato e emprestar ele para a série B, para a série C, ou até para a série A, mas aí no ano que vem ele volta para o Nova Iguaçu para jogar o Carioca? O Nova Iguaçu tem condição de fazer isso? O mesmo técnico Carlos Vitor, que tem toda uma carreira vinculada ao clube, então tem uma relação diferente, mas e se ele recebeu uma proposta de um outro clube? Aí como é que vai ser para segurar? Tem condição de o Nova Iguaçu segurar? Então é um momento difícil, é um momento em que o Nova Iguaçu começou a ser observado pelos outros e muita gente vai querer tirar um pedacinho dessa boa campanha do Nova Iguaçu. Então é um desafio para o clube conseguir se sustentar. Outro desafio é que para você subir no cenário nacional, o Nova Iguaçu vai ter que melhorar a sua estrutura, e não a estrutura de treinamento, que até dizem que o Nova Iguaçu investiu bastante em centro de treinamento, até para ter uma categoria de base. Então eu não estou nem falando nessa área, eu estou falando especificamente em ter um estádio, um estádio maior, um estádio melhor, em condição de levar mais público, porque o Nova Iguaçu tem um estádio muito pequeno, porque no final das contas, no campeonato carioca, dá para levar, porque quando você enfrenta um outro pequeno, você vai jogar para um público baixo mesmo, então você joga no seu estádio pequeno ali, com capacidade bem reduzida ali, você não vai dar 3 mil pessoas de público, então você consegue jogar ali, e quando você for enfrentar os grandes, se você for o mandante, você pode chegar e mandar simplesmente o jogo em um outro estádio, você vai lá e manda um jogo no Maracanã, no Nilton Santos, em Volta Redonda, sei lá, agora contra o Inter, o Nova Iguaçu vai mandar o jogo em Brasília, por exemplo, então tem condição de mandar o jogo em outros lugares, e daí você toca a vida, você consegue uma bilheteria boa, mas jogando Série D para subir, para chegar em Série C, você vai ter que ter o seu estádio, vai ter que ter o seu estádio com uma capacidade legalzinha ali, para em alguns momentos, principalmente, por exemplo, Série D tem mata-mata, é um mata-mata cruel para caramba, você vai ter que ter um, você consegue mobilizar a cidade, criar uma promoção ali e tudo, e consegue de repente até levar 10 mil pessoas no estádio, você tem que ter um estádio que caiba, essa quantidade de gente, tem que ter essa capacidade, o Nova Iguaçu vai ter que trabalhar, vai ter que começar a trabalhar um pouco nisso também, ter uma estrutura mais forte, até como forma de atrair mais o seu próprio torcedor, a população de Nova Iguaçu, que está começando a abraçar o clube, o clube é relativamente novo, o clube não foi nos anos 90, já tem torcedor que começou, torcedor local ali, começou a se afeiçoar o Nova Iguaçu, começou a ir aos jogos do Nova Iguaçu, ainda é um movimento muito incipiente, claro que é um torcedor que muitas vezes ele também é, flamenguista, vascaíno, botafoguense ou tripulor, mas ele começa a ver o Nova Iguaçu como uma opção válida de time para torcer também, então tem que trabalhar esse cara, o Nova Iguaçu vai ter que criar mais raiz, e isso é trabalhoso, porque estádio de futebol é caro e lento, e demorado para fazer, então o Nova Iguaçu vai acabar tendo que trabalhar nisso em longo prazo, se quiser se projetar no cenário nacional, porque você vai ter que ter uma casa mais forte, para jogar, você não vai poder, por exemplo, chegou no mata-mata de série D, ou chegou numa série C, você não vai poder ficar mandando o jogo no Maracanã, no Nilton Santos, em Volta Redonda, como você faz no Carioca, porque o adversário nem sempre vai ter esse apelo todo também, você vai ter que ter um mando de campo forte, então o Nova Iguaçu tem que trabalhar isso, e esse desafio de subir os degraus que estão se apresentando à frente do Nova Iguaçu são os mais difíceis, que então é ter uma solidez financeira para resistir a sede, para conseguir manter o bom time, o bom plano que foi construído até agora, e conseguir dar os passos para se tornar um clube de projeção nacional, agora o ponto de partida, o Nova Iguaçu deu bem, o trabalho é a base já há alguns anos, mas com competência, conseguiu, mostrou que teve capacidade de identificar bons jogadores no mercado, que ninguém estava vendo, então se essa habilidade for mantida dentro do Nova Iguaçu, é capaz do time continuar fazendo boas campanhas, se conseguir boas vendas de jogadores, isso pode ajudar, esses planos aí de estádio, de ter mais robustez financeira, às vezes você contrata um para manter outro jogador, então o Nova Iguaçu até tem o ponto de partida ali para se tornar um sexto clube carioca com divisão nacional estável, tem os quatro grandes e mais o Volta Redonda, então outros que passaram foram muito rápido, esqueci de falar, Madureira, Madureira também, agora o Nova Iguaçu tem o ponto de partida para tentar abocanhar um espacinho nisso, vamos ver se consegue, não é um trabalho fácil, mas pelo menos essa temporada do Nova Iguaçu é notável o time que foi montado para esse carioca, a partida contra o Vasco é uma partida para entrar na história do clube, mesmo não tendo vencido, mesmo que perca o jogo de volta, foi uma atuação gigantesca do Nova Iguaçu ali, conseguindo se impor em vários momentos da partida diante dos maiores clubes do Brasil, mas é isso então, se gostou do vídeo dá joinha, não gostou dá joinha para baixo, se inscreve aqui no canal, daí se tem Brasil, clica no sininho para receber notificação e salva aqui a playlist que está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? E Falo de Futebol Internacional no podcast Futebol no Mundo toda segunda e toda quinta-feira, a versão em vídeo está aqui também na playlist Futebol no Mundo no canal da ESPN Brasil, a versão em áudio aí você ouve no seu agregador de podcast preferido, tá bom? Tchau, tchau!